Ele faz parte daqueles que tinham 92, né? É, pois é. Eu gostava muito daqueles caras, meu irmão. Mas porra, fiquei com uma mágoa deles. O cantor desses caras ainda. Mais ou menos? Menos, né? Menos, menos. Eu também era criança. Menos ou 92? É porque é um jogo. Sim. É, acho que é por causa disso, né? Tu perdeu 92... É porque é uma porrada só. Não foi uma porrada vergonhosa. Não, pra mim foi duas. Eu acho que ela foi outra e eu fui no segundo jogo. Toma uma porrada assim é mais fácil de digerir. É porque, cara... Pô, é porque nessa situação é 50-50. É. É. Tu leva... É tipo... O cara já mete a faca e roda, né? O problema é que a gente ficou agonizando esse ano passado. A gente tomou choque elétrico, chicotado. É, foi mais ou menos isso. A gente ficou agonizando durante um mês e meio. Então, cara, foi algo que a gente nunca viveu, né? Esse agonizando, perdendo o título, assim... De levar logo a facada e rodar. A gente, pô, ficou uma semana mal. Pô, era mal cada dia. Eu fiquei mal depois contra o Palmeiras, contra o Curitiba. Eu tive um treco lá em casa. Pô, então... Eu acho que o Curitiba foi mais cruel. É, foi. Pô, pra mim foi. Cara, que eu... Eu me lembro que eu tava... Por acaso eu tava vendo... Eu tenho antena lá em casa pra ver que o cudo passa na Globo. Pô. É a antena digital, pô. Se não, cara, se eu for ver por streaming Globoplay ou até pela net, Pô, o pessoal... Por exemplo, Flamengo e Botafogo. Aí fudeu. Fudeu, meu irmão. Não sei quando é. Eu sei cinco minutos. Segundo antes. Eu fico muito puto. E eu tinha posto por causa da Copa do Mundo. Então, eu vi o gol. E tem muita gente que vê pro streaming, né? Então, eu vi na antena digital que tava passando a Globo. Porra, no grupo... Gol, não sei o quê. Cara, eu... Aí eu comecei a ver os prédios. Pessoa... Pessoa na época... Ah, o Botafogo já largou. Largou porra nenhuma, meu. Aquele jogo com o gol do Botafogo. Tudo que é prédio na redondeza gritando. É fogo! Eu vendo a galera gritando. Só que, como eu tava no analógico, eu vendo o gol do Curitiba e a galera gritando com um minuto de delay, eu... Caralho, irmão! Que fogo! Não sei o quê. Eu vendo o Botafogo com uma gol desesperada... Cala a boca! Não! Cala a boca! Que merda que... Ali eu quase caí duro. Eu pensei... Caraca, eu preciso ir no cardiologista. Foi o que eu pensei na hora. Caraca, aquela me pegou. Durmei-se? Durmei-se aqui? Pô, não, cara. Passei mal. Me senti mal, pô. Fiquei uma hora no banho. Falei, caralho, não é possível que esses caras fizeram isso, meu irmão. Pior que esse jogo foi isso mesmo, cara. Eu achei que o Botafogo tinha morrido. Nesse jogo aí ressuscitou muita gente, meu irmão. Vários prédios em volta da minha casa gritaram. Falei, cara, nem sabia que tinha tanto Botafogo morando aqui. Cara, eu fiquei espantado. Porque começou, cara, isso que me pegou. Porque começou... Eu vi o gol, porra, gol. E começou, né? Quem tava vendo pelo Sport TV 10 segundos depois, fogo! Aí quem tava vendo, pô, pelo Globoplay, 20 segundos depois. IPTV, não sei o quê. Futimax. Até o cara do Futimax, 5 minutos depois, gritando. A TV torta. Aquele fogo e os outros já se jogando de cima do prédio. Porra, bota... Esse me pegou. Gabiru já tava no SAMU. E o cara do Futimax já tava... Meu Deus, ainda tá! Que desgrado. Que desgrado.